Os cursos de ensino à distância, os conhecidos EAD, estão cada vez mais na moda. A procura por cursos como esse só crescem. O professor Nelson Costa é coordenador de EAD e fala quantos cursos tem na FAEL. Tem em média 90 cursos de graduação e mais outros com aproximadamente 100 cursos na área de pós-graduação. Dentro desses cursos, os cursos de graduação, hoje nós temos um curso na área de licenciatura, que é a divisão licenciatura. Você quer ser professor, faz licenciatura. Você quer trabalhar em uma área mais administrativa, uma área técnica, nós temos o bacharelado. Como bacharelado em educação física, bacharelado em administração, ciências contábeis e etc. Então, esses cursos são cursos da área de bacharelado. Aí nós temos os cursos tecnológicos, que são cursos com curta duração. Entre eles, nós temos um curso de gestão de marketing, que é um curso muito bom para a comunidade de um modo geral, para as empresas, porque ele vai estar dando um suporte para a instituição, para que a instituição consiga se desenvolver. Muito procurado hoje. É um dos cursos muito procurados, esse de gestão na área de marketing. O professor Nelson fala qual é o curso campeão em procura pelos futuros acadêmicos. Hoje, um dos cursos mais procurados são cursos na área de engenharia, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia mecânica. São cursos que realmente eles são mais procurados. Esse é o campeão em procura. Além disso, nós temos outros cursos, como educação física, que é um curso também muito procurado em relação ao valor. Porque o preço do curso de educação física aqui é bem mais acessível do que em todas as outras instituições. Então, nós temos educação física, que é campeão. E aí, nós temos também os cursos da área de licenciatura, como pedagogia, que esse é o nosso carro-chefe. Pedagogia, você faz a matrícula hoje e amanhã você já começa a estagiar. Os outros cursos também. Nós temos condições de receber. Hoje, o fórum diz assim, olha, eu estou precisando de cinco pessoas com formação na área de contábil, na área de administração. O pessoal da CEMUSA, olha, eu estou precisando de tal, tal. Então, nós vamos e selecionamos os currículos e encaminham. Quer dizer, o acadêmico que está vivenciando a própria instituição, ele tem condições de estar fazendo um estágio remunerado. Existem cursos de curta duração e esses têm sido alvo de grande procura. E o professor Nelson orienta com relação a esses cursos. Exemplo, você é formado em pedagogia, você já vem para cá e em um ano você faz um segundo curso como matemática, história, geografia, letras. Então, esses cursos a gente consegue fazer em um ano. Então, isso é muito bom. Porque você que está em casa, você tem condições de fazer em um ano. Para quem, quais os profissionais que podem estar fazendo isso? 99% dos colaboradores, dos funcionários do município, eles têm um curso de pedagogia. Então, eles podem estar fazendo isso. Não só na rede municipal, como nas outras áreas. Às vezes, você trabalha no fórum, trabalha na polícia. Você quer fazer um segundo curso? Está disponível aqui para você. E por último, o professor Nelson diz qual o curso hoje que tem ótima aceitação e ótima rentabilidade para os acadêmicos. Na área de licenciatura, eu te digo com toda convicção, eu faria pedagogia pelo campo, pelo leque de possibilidades que tem. Você, com o curso de pedagogia, você trabalha em qualquer lugar. Com pedagogia, você trabalha na SEDUC, na Secretaria da Educação, na SEMEC, Secretaria Municipal. Você trabalha em fórum, você trabalha em frigorífico, você trabalha em todo, em qualquer lugar. O fato de você ter um curso de pedagogia não quer dizer que você vai ser professor das séries iniciais. Você vai trabalhar em qualquer área.